bom dia boa tarde boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal pessoal muito obrigado vocês aí inscritos e não inscritos que comparecem ao meu canal para mais um vídeo aqui do mamão papaya muito obrigado pessoal vocês aí que me acompanham há muito tempo pessoal já sabem qual horta é essa é aquela horta de pimentinha lá pessoal que os os pé de pimenta já morreram e ficaram apenas uma mão estou roçando aqui de novo pessoal tá bom vocês estão vendo aí como está limpinho aí vocês não estão conseguindo observar e ouvir a muda de mamãozinho que está nascendo né pessoal mas eu vou mostrar para vocês tá bom eu só vou mostrar aqui uma mão que já está aqui ó olha aí pessoal como ficou bonito com as chuvas que estão caindo agora mamão é uma planta que gosta de água pessoal gosta de muita água mesmo tá bom mas só que em excesso também é perigoso prejudicar né pessoal às vezes eu corro um risco aqui nessa horta porque bem ali é baixo aqui é baixo e ali na ponta é alto tá bom aí vai enchendo enchendo e eu tenho medo de encharcar muito o solo e matar essas mudas aqui ó esses pés aqui mas como vocês já viram aí né pessoal vocês me acompanham todo o tempo aí o pessoal aí que vê aí no meu canal aí para ver mamão a especialidade de cada produtor né pessoal cada um que quer plantar na sua casa mas eu vou mostrar aqui para vocês como uma mão está ficando bonito ó estão vendo aí pessoal ó a frutificação esse daqui é uma mão já macho né você já viram aí também nos outros vídeos aí eu não canso de falar ó olha a flor aí vocês já vão ver identificar que ele é igualzinho uma mão vocês observando isso aí vocês não vão ter erro na hora de cortar um pé de uma mão que vocês plantarem três ou quatro na sua cova tá bom é obrigatório pessoal plantar de três a quatro mudas em cada cova para poder selecionar esses aqui né que nem eu já disse sempre corte a muda que tiver mais feia e que for uma mão redondo que é uma mão fêmea tá bom olha aí pessoal ó já foi jogado fungicida aqui de novo pessoal aqui nessa horta aqui é o sistema sistêmico tá bom porque se não jogar pessoal começa a dar os fungos aqui tá bom olha aí o tamanho que já se encontra aqui ó colocar minha mãozinha aqui ó já tem mais ou menos quase umas 600 700 gramas ó mas ainda tá pequeno ainda aí pessoal o mais importante do mamão é o seu caule estão vendo aí a grossura desse caule para os quatro meses que tem essa horta cinco meses seis meses mais ou menos né pessoal eu já nem lembro mais quanto tempo faz mas se vocês procurarem na playlist vão ver aí a plantação deste pé de mamão aqui junto com essa pimenta tá bom aí vocês já fazem uma base aí para ver tá bom mas o mais importante pessoal é o caule uma mão na sua quando é pequeno pessoal muita gente não joga adubo químico não joga adubo químico nem esterco de galinha o suficiente para ele desenvolver porque ele pessoal é uma planta que precisa de muito como se diz muito nutriente no da sua fase inicial se não tiver nutriente ele vai crescer raquítico tá bom aí eu tenho um vídeo aí pessoal mostrando adubação que eu uso nos mamoeiros e aí se vocês seguirem a risca lá certinho vocês vão entender o que eu estou falando tá lá bem na playlist lá também do mamão papai aí vocês assistam lá e vocês vão entender aí pessoal esse daqui é o mamão fêmea é o redondo eu não considero o pessoal aquele mamão de rama que o pessoal de outros estados fala que é macho aquele que nasce um ramo aqui nasce a flor bem assim no seu ramo aqui tá bom aquele para mim é uma mão de rama que ele lá não presta mesmo já pode cortar logo tá bom eu identifico esse aqui como como se diz né o mamão fêmea que é o redondo e o macho é aquele comercial do papai que todos conhecem esse daqui pessoal não tem venda boa esse redondo se você misturar numa caixa o pessoal pode diminuir o valor ou não querer a caixa porque contém esse mamão aqui mas é papai o pessoal para quem vai comprar o sabor é o mesmo não muda nada nem sua cor nem a sua doçura tá bom aí aqui ó pessoal o tronco todos é igual ó se você fazer uma adubação correta no início pessoal que nem eu vou mostrar ali na mudinha ali vai ficar todos assim ó o problema é o início tá bom eu também já sofri muito pessoal com uma mão que uma mão não desenvolvia o seu caule ficava raquítico e começava a dar os frutos em cima mas quando dá os frutos em cima pessoal o seu caule não aguenta ele quebra ou ele vai deitando para lá porque tem poucas raízes e o tronco é muito fininho tá bom aí eu nós começamos aqui uma adubação uma adubação planejada por nós mesmo pessoal ninguém ensinou para nós como fazer eu que fui pegando uma dica ali outra ali e fiz a mistura química do adubo químico aqui na sua fase inicial tá bom aí outro pé de mamão mamão aqui macho fêmea pessoal redondão o outro redondo aí vocês vão perguntar por que não cortou esse pessoal não adianta eu cortar aqui ó porque os três que tava na cova nasceu uma mão fêmea redondo aí eu deixo ele pessoal para não ficar vago aqui também vender para um preço mais barato mas eu vendo ele assim mesmo não é mesmo redondo tá bom olha aí pessoal isso daqui às vezes a pessoa pensa que é mentira pessoal mas não é mentira mesmo vocês que me acompanham aí todo o tempo aí já viram aí meus vídeos aí não tem enrolação não tem corte não tem montagem não tem nada única montagem que eu faço meus vídeos é a foto de de capa tá bom olha aí pessoal olha como tá aí olha o esterco de galinha aqui tem que ser jogado muito esterco de galinha pessoal uma pá duas pá não resolve tem que ser no mínimo quatro pá de esterco de galinha um do lado e outro e dois do outro tá bom eu jogo geralmente dois aqui dois ali do outro lado na próxima vez eu jogo aqui e jogo do outro lado para não jogar no mesmo lugar tá bom só que os gavião já vieram aqui ó estão vendo aí o estrago que o gavião faz é esse o estrago que o gavião faz até no pé de mamão aí esses aqui aqueles que nascem atrasadinho mas já está florindo também seu tronco está engrossando isso daqui se vocês fizerem corretamente vai ficar todos assim pessoal não tem como não ficar só se você errar alguma coisa e seu pé de mamão começar a prejudicar ele por isso que que eu digo pessoal que vocês que plantam assim tem que observar sua planta pessoal você tem que sentir os sintomas que a sua planta precisa para ficar vigoroso olha aí como estão bonito vocês viram aí que os preá acabou aqui pessoal mas era para todos aqui as leiras estarem todas assim ó olha as outras ali ó está seguindo o mesmo segmento estão vendo aquela parte é mais úmida pessoal mais úmida é ali porque ali é baixo aí ocorre que agora nessa chuva o mamoeiro tenta respirar pelas suas raízes também pessoal ela raiz e sobe aqui em cima aqui ó aí como ali já é muito úmido ele demora desenvolver mais um pouco que nem aqui ó tá bom mas adubação é a mesma em todos os pés a mesma adubação é a mesma formulação do adubo químico tá bom aí pessoal vou mostrar aqui ó olha aí como já está e as mudinha aquelas lá que eu plantei a segunda depois dessa daqui ó estão vendo aí está todas assim já já pegou a força nessa idade aqui pessoal ó um palmo agora ó estão vendo aí não dá para ver direitinho né pessoal já começa a soltar aquele líquido amargo do mamão aí nessa fase os preá já não vem mais os preá também é muito esperto pessoal nessa fase não vem mais aqui para comer as folhas porque já amarga olha aí como está bonitinho estão vendo aí ó três pé ó três pé eu espero a crescer ele vai ter que ficar pessoal para começar a dar flor com um metro mais ou menos já vai dar para identificar a flor macho e da fêmea aí eu chego aqui e corto o que tiver mais feio tá bom sempre mais feio pessoal não pode esquecer e o mamão macho olha aí como está verdinho ó tá bom vou mostrar ali para vocês agora o da semente olha aí pessoal está todos aqui agora esse daqui já não corre mais o risco graças a deus pelo menos agora já está soltando leite ó e os preá já não vem mais olha aí pessoal ó como já está engrossando aqui ó sempre tem um pessoal que tipo assim ó que ele cresce fino mas sempre deixar ele também porque geralmente se esse aqui for o mamão fêmea aí corta logo ele e deixa o outro que vai ser o mamão o mamão tá bom o mamão macho aí você corta sempre o redondo né pessoal e deixa o mamão e deixa o mamão comercial olha aí como está bonitinho ó aí aqui ó mostrar para vocês no meio desse mato todinho olha aí estão vendo aí estão conseguindo enxergar ó ó esse aqui é o mamão e esse aqui é outro pessoal essa fase aqui é a mais complicada quando você planta semente mas é obrigado a plantar da semente pessoal porque esse pedaço aqui até lá na ponta os preá comeram todinho ele ó estão vendo aí pessoal nessa fase aqui ele já tem 25 dias quando planta no chão no solo no tempo assim pessoal da semente direto ao solo ele demora mais para poder germinar e crescer tá bom mas só que a diferença é que ele vai crescer muito resistente pessoal a sua raiz principal já vai enfiando no solo aqui diferente do quando você planta na bandeja tá bom aí desse jeito ele vai ficar forte e rígido tá bom mas só que nessa fase aqui pessoal a primeira adubação adubação tem que ser feito bem aqui ó bem aqui tem que ser feita a primeira adubação olha aí ó uns dois dedinho diferente mas só que pouco esterco pessoal muito pouco você abre um buraquinho assim ó eu abro um buraquinho assim desse tamanho aqui pessoal ó jogo esterco de galinha lá dentro e cubro ele desse jeito em todas as mudinhas eu fiz o mesmo processo tá bom agora esse daqui é perigoso pré a vim pessoal para comer esse daqui ó por isso que eu tô tentando manter limpo aqui pessoal porque aí os gavião ficam todos ali ó nessas árvores aí hoje tá assim já tem um bom tempo que não abre mais sol pessoal pessoal e tá difícil aqui a situação mas os gavião ficam ali aí se os pré a resolver sair aqui os gavião vão pegar eles ali né pessoal porque o gavião fica todos esperando algum sair olha aí pessoal ó estão vendo aí 25 dias no solo direto a semente tá desse tamanho aqui ó muito pequeno muito pequeno mesmo mas tá assim ó tá bom pessoal o vídeo tá ficando muito longo né pessoal mas eu quero mostrar para vocês certinho para vocês verem aí acompanhar também essa horta ó olha aí pessoal ó olha aí o gavião já veio aqui ó estão vendo aqui o buraco ele já tentou pegar o esterco de galinha que tá aqui embaixo então quer dizer que o esterco subiu esse que é o difícil de gavião que ele sentiu o cheiro do esterco de galinha molhado ele já vai furando o buraco mas as mudas tá aqui ó aqui 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 aí pessoal isso aqui foi plantado em muita semente por causa dos pré a tá bom geralmente é três quatro semente mas quando é no solo tem que plantar muita semente para poder salvar os que o pré a tava vindo aqui comer aí eu e a esposa resolvemos jogar um pouco mais de semente aqui aí tá todos assim pessoal todas as covas já todas germinaram olha que bonitinho tá todos assim tá bom pessoal muito obrigado vocês aí que acompanham aí também a produção desse mamão papai aí é é mais para mostrar para vocês né pessoal para explicar certinho adubação correta para vocês ter uma produção assim dos pés de mamão tá bom porque não adianta né pessoal plantar um pé de mamão e já perder ele com pouco tempo aí é melhor cuidar bem no início uma moeiro tem que cuidar no início pessoal eu e a esposa também já sofremos muito com mamão pessoal porque eu e ela que tentamos aqui plantar uma mão diferente a cada tempo e nunca foi bom mas agora qualquer mamão que plantar aqui vai ficar assim ó que nem vocês estão vendo aí ó pela adubação correta que é que nós descobrimos aqui tá bom muito obrigado vocês aí nunca canso de agradecer vocês pessoal muito obrigado mesmo tá bom pelo seu like pelos seus comentários pela sua visualização muito obrigado a vocês fique com Deus e até o próximo vídeo